Ei, 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 ei Aumenta o som, aumenta o som, aumenta o som A vida é essa noite Ei, 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 ei Aumenta o som, aumenta o som Aumenta o som, aumenta o som Já chegou sexta-feira, todo mundo se prepara Pois já sabem qual que vai ser a intenção Os mano vão lá no centro, não estarem Nas crianças, a mulher até cola no salão Já fiz a ligação, acionei os irmãos Vamos nessa missão, aumenta esse som Vai sentir o que a mão chama sua atenção E é muito bom Quando o som rola, todo mundo começa a mexer Quando a banca chega, ela se empolga E vão querer saber Quem são esses loucos que fizeram o corpo tremer Eu logo me apresentei Prazer Seu corpo diz o que você quer nessa noite Seu grito diz o que você quer nessa noite O estilo diz o que você quer nessa noite É tudo nessa noite Ao fim dessa noite Seu corpo diz o que você quer nessa noite Seu grito diz o que você quer nessa noite O estilo diz o que você quer nessa noite É tudo nessa noite Ao fim dessa noite O som que toca As minas curtem Pega o copo Deixa o grave Se quiser pode pular Se quiser pode gritar Se quer ter o que lembrar É só gravar no celular Sabe o nome das pecs que eu fiz E pede pro DJ que tá mandando você embora Quando eu sou o bebê na parte de novo Pé se pise Liga pra mim que fala o que eu tô só da hora Falam que sou cafajeste Outros que meu lance é só rap A maioria quer fazer um teste E hoje é lá o tipo su, 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 su Sabe que o sequel faz o som Que domina as pistas Sou a camisa Sou a camisa Tá ligado que o bagulho fica louco Sempre que eu tô nas pistas Sou a camisa Sou a camisa Se tem rima, não tenta saber Que o negócio do bom é o som Menina que grita na pista Procura acabar nas minhas mãos Vamos tipo verão Chega de função pra essa celebração Sou alto, barulho, tudo fica impadrão Levantando a mão e pute nesse som Vai! Seu corpo diz o que você quer nessa noite Seu grito diz o que você quer nessa noite O estilo diz o que você quer nessa noite É tudo nessa noite Seu corpo diz o que você quer nessa noite Seu grito diz o que você quer nessa noite Seu estilo diz o que você quer nessa noite É tudo nessa noite Seu corpo diz o que você quer nessa noite Seu grito diz o que você quer nessa noite O estilo diz o que você quer nessa noite É tudo nessa noite Seu corpo diz o que você quer nessa noite A vida é essa noite A vida é essa noite